Godzilla vs Kong está chegando, e por mais que as discussões sobre esse filme estejam a todo vapor nas interwebs, algumas pessoas ainda estão confusas sobre alguns tópicos relacionados a esse filme. E nesse vídeo eu tentarei deixar claro algumas coisas que você precisa saber sobre esse filmão antes de você ir assisti-lo. Primeiramente, Godzilla vs Kong é o quarto filme do então chamado Monstiverse, o universo cinematográfico de monstros gigantes estilo Marvel que começou em 2014 com o filme Godzilla, seguido por Kong Ilha da Caveira e seguido por Godzilla King of Monsters. Pronto, tá aí a cronologia até agora. O Kong que vemos nesse universo não é o mesmo da década de 30, nem o dos anos 60, nem o que dá o dedo do meio, nem o que bate no Gil das Firra, e muito menos o de 2005 do Peter Jackson. Então argumentos como, abre aspas, olha o tamanho do Godzilla em comparação King e Kong, esse chimpanzé será facilmente fritado, fecha aspas, precisam parar pra ontem. O Kong que apareceu no filme de 2017 já era estonteantemente grande, e mesmo assim no filme é dito que ele ainda vai crescer mais. E levando em consideração todos os demais atributos do gorilão, a luta será bem balanceada. Godzilla e Kong não serão os únicos monstros que vão aparecer no filme. Por sinal, há muito mais monstros nesse universo do que se imagina. O Monstiverse, assim como o universo cinematográfico da Marvel, fez um excelente trabalho em trazer de volta clássicos monstros do universo de Godzilla, como Rodan, Mothra, Kingdora, mas não apenas isso. Novos monstros foram apresentados, como os Mutus em 2014. E a porrada de monstros novos em Godzilla King of Monsters, como Matusalém, Silla e o meu favorito, o kaiju carioca Behemoth, também conhecido como Mapinguari. Em Godzilla vs Kong, com certeza vamos rever alguns desses monstros, e é certo que teremos novos como os Nozuki, também conhecido como Morcegos de Guerra, de acordo com os brinquedos que tão pra vir aí. E por falar em morcegos, no trailer há alguns morcegos que atacam Kong, e esses poderiam ser os Psy Vultures, ou talvez um bando de camazotes. Criaturas essas que já foram reveladas nos quadrinhos do Monstiverse. É revelado no trailer que há milhões de anos houve uma guerra dos monstros semelhantes ao do filme Destroy All Monsters. Godzilla e Kong são os últimos sobreviventes dessa guerra, e acredita-se que a retomada desse confronto entre essas duas forças titânicas vai gerar uma nova guerra dos monstros ao redor do mundo, e talvez dentro dele também. Pois é, tem isso também. A Terra Oca, que já foi apresentada nesse universo, será explorada nesse filme. No trailer é visto que Kong vai se aventurar no interior da Terra Oca, em busca de saber mais sobre o passado de sua espécie, e principalmente para conseguir seu novo machadão de guerra, que possui como lâmina uma das placas ósseas de Godzilla. E junto com Kong vai estar Gamera, a tartaruga guardiã do universo. Não, caô. A Monarch vai estar junto com Kong nessa exploração da Terra Oca. E por falar nisso, a Monarch é a organização que nesses filmes monitora e estuda os kaijus desse universo. Aham, Titãs se você preferir. É como se fosse a SHIELD desse universo. Seguindo, Godzilla não necessariamente será um vilão. Algumas pessoas teorizam que o Godzilla pode ter virado um vilão, mas é sempre bom lembrar que a função do Godzilla no mundo é manter a ordem no planeta. Mesmo que seja na base da porrada. O mal causado por ele mencionado no trailer pode ser apenas uma ação vingativa contra a humanidade por estarmos prejudicando o planeta. No trailer aparece um mapa indicando que o rei dos monstros atacou várias bases de uma organização chamada Apex. Ainda não se sabe muito sobre essa companhia, mas imagine que essa seja uma companhia que talvez esteja construindo o Mechagodzilla. E o Mechagodzilla nesse universo seja uma criatura criada por um grupo de humanos para se tornar o novo rei dos monstros e não deixar o destino da humanidade nas mãos de uma lagartixa ou de um macaco fedido. Por falar nisso, Mechagodzilla. Essa informação tá mais do que manjada, mas é sempre bom lembrar que o nêmesis mecânico do rei dos monstros vai estar no filme. E se você quiser saber mais sobre essa monstruosidade mecânica, tem um vídeo no canal dedicado apenas a essa criatura. No filme original de King Kong vs Godzilla não houve um vencedor claro, mas é bem provável que isso seja diferente nesse filme, e enfim vamos ter uma conclusão de quem é o vencedor nessa luta do século. Mesmo que o vencedor não necessariamente mate seu oponente. Godzilla vs Kong será um capítulo importantíssimo para o Monstiverse, e que maravilha ver que todos estão ansiosos para o confronto do século. É sempre bom lembrar que se a franquia continuar popular assim, existe a possibilidade do Monstiverse continuar depois desse filme. Tudo bem, já confirmaram uma animação de Kong para depois desse filme, mas eu me refiro aos filmes live action. Muita coisa pode acontecer nessa franquia. Godzilla e Kong tem história pra caramba, e já dizia o sábio, monstros gigantes nunca são demais. Você conhece o filme original de King Kong vs Godzilla? Não? Então chega mais e assista o Desmaratonando sobre esse filmão. Ou você pode ver o vídeo onde a minha pessoa explica o que é o então Monstiverse, esse então incrível universo cinematográfico que reúne todos esses monstros destrutivamente maravilhosos. É isso, valeu! Tchau! Tchau!